Tem 16 processos 48.500, 474.2012.99 e 4775.2011.19. Pedido de reconsideração com natureza de agravo interposto pela empresa Juruena, participações e investimentos S.A. em face do despacho 3.243 de 2012, que decidiu por não conhecer o recurso administrativo interposto pela recorrente em face da retificação da resolução homologatória 1.270 de 2012, que incluiu as tarifas de uso dos sistemas de distribuição aplicáveis às centrais geradoras TUDG das centrais geradoras SIDESAL, SAPESAL, PARECIS, RONDON e TELEGRÁFICA no âmbito do reajuste tarifário anual de 2012 da SEMAT. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. A resolução homologatória 1.270 de 2012 homologou o reajuste tarifário anual de 2012 da SEMAT. Em 29 de junho de 2012, a Juruena, participações e investimentos S.A., informou que as PCHs geradoras SIDESAL, SAPESAL, PARECIS, RONDON e TELEGRÁFICA, haviam entrado em operação comercial ao longo de 2011, e assim solicitou providência à S.R.D. para que fossem fixadas suas respectivas TUDG, uma vez que essas não foram incluídas no citado ato. Em 28 de agosto de 2012, a diretoria da ANEL, em sua 32ª reunião pública ordinária, decidiu retificar a resolução 1.270 de 2012 para inclusão das tarifas das referidas centrais geradoras. Essa retificação foi publicada no Diário Oficial da União em 3 de setembro de 2012. Em 14 de setembro de 2012, a Juruena interpôs recurso por não concordar com o teor da retificação da resolução homologatória 1.270 de 2012. Em 11 de outubro de 2011, foi emitido o despacho 3.243, com decisão monocrática, que não conheceu do recurso administrativo interposto pela Juruena, em face da resolução homologatória 1.279 de 2012, por quanto intempestível. Em 29 de outubro de 2012, a Juruena interpôs pedido de reconsideração em face do despacho 3.243, ou seja, nada do despacho original e não do despacho da decisão monocrática. É o relatório. Procuradoria. Aqui no relatório tem um relato de um pedido de um recurso administrativo em cima de uma decisão, e esse recurso tido como inadimplente. A matéria não passou pela, ou tido por intempestível, a matéria não passou pela procuradoria, então fica prejudicada a nossa análise. A presente análise foi realizada com observância dos seguintes atos e ou disposições. Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, Lei nº 9.784, de 99, e Resolução Normativa, Anel nº 2.764, de 12 de maio de 2004. Desculpa, eu pulei aqui. Volto à fase de análise. O pedido de reconsideração está disciplinado no artigo 50 da Resolução Normativa 273, de 2007, nos seguintes termos. Diz lá o artigo 50. Parágrafo único desse dispositivo diz que aplicam-se ao pedido de reconsideração, no que couber, as regras referentes ao recurso. A decisão recorrida não é decisão colegiada da diretoria em única instância, portanto, incabível pedir de reconsideração. Assim, não conheço do recurso porque manifestamente inadmissível. Por oportuno esclareço que a recorrente utiliza o pedido de reconsideração como meio para reapresentar os argumentos de mérito do recurso anteriormente interposto, e não conhecido por quanto intempestivo. Com tal, postura impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que fosse conhecido o pedido de reconsideração como agravo. Enfim, o pedido de reconsideração e o agravo não são meios idôneos para a substituição do recurso administrativo intempestivo. Ademais, não se vislumbra nenhum vício de legalidade em sejar a revisão de ofício da decisão recorrida. Ou seja, em resumo, ele deveria ter entrado com recurso, lá um pedido de agravo em relação à decisão monocrática que julgou intempestível. Ele não fez, ele atacou o mérito da decisão anterior. Então, do exposto e com base no documento constante do processo, voto por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Juruena Participação e Investimento S.A. em face do despacho 3.243, de 11 de outubro de 2012, que decidiu por não conhecer o recurso administrativo interposto pela Juruena em face da retificação da resolução homologatória 1.270, de 2012, publicada em 3 de setembro de 2012, que incluiu as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicável à centrais geradora, tuas de G, das centrais geradoras Sidesal, Sapezal, Parecis, Rondon e Telegrafica, no âmbito do reajuste tarifário anual de 2012, da CEMAT, porque manifestamente inadmissível. É a decisão. Em discussão? Em votação? Em votação? Também em votação. Também em votação. Em votação, o ator decidiu por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Juruena Participação e Investimento, e faço o despacho 3.243, de outubro de 2012, que decidiu por não conhecer o decreto administrativo interposto pela Juruena em face da retificação da resolução 1.270, de 2012, publicada em 3 de setembro de 2012, que incluiu as tuas de G das centrais geradoras Sidesal, Sapezal, Parecis, Rondon e Telegrafica, no âmbito do reajuste tarifário anual de 2012, da CEMAT, porque manifestamente inadmissível. Fone嗎? Fone. Fone.